Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez me pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda, muito obrigado e bom vídeo! Olá pessoal, boa noite! Deixa o sábio colocar ali. Primeiro, pedi desculpas pelo atraso, a culpa foi toda minha. Tive um imprevisto e não deu tempo de chegar. Bem, um debate impossível. O mito de Cassandra é espiral de silêncio. Antes da gente começar a falar do tema propriamente, eu quero fazer um pequeno exercício aqui com vocês, porque eu preparei minha palestra para ser como um mosaico. Uma primeira parte, uma outra parte e uma terceira unindo as duas. Então, se em algum momento parecer que não tem relação, fique tranquilo. O intuito foi exatamente esse, certo? Quando todas as partes estiverem unidas, a imagem vai ser composta. Então, a primeira coisa que eu peço a vocês é o seguinte. Suponhamos que eu chegue aqui e diga assim, imaginem o Coringa. Fecha os olhinhos, todo mundo. Pensa aí, Coringa, Coringa de Batman. Imaginem o Coringa na cabeça de vocês. Beleza? Certo. Quem imaginou esse Coringa aí levanta a mão? Só para ter uma ideia. Porque já tinha visto, né? Quem imaginou isso? Galera, eu não quero revelar a idade, não. Beleza. Eu compreendo, eu compreendo. Quem imaginou isso? A grande maioria, certo? Quem imaginou isso? Olha ali. Quem imaginou isso? E quem imaginou isso? Alguém? É o da série Gotham. Alguém aqui conseguiu compor na mente a imagem do Coringa, que não fosse um desses seis? O do baralho. Verdade, eu não pensei nisso, sabe? Bem, pouquíssimas pessoas. Então, segura essa informação, a gente vai começar, e lá na frente a gente volta para ela, tá certo? Pois bem. Cassandra. Por que eu quis começar com o mito de Cassandra? Os mitos, eles explicam muito. Eles são realidades inteiras da vida, condensadas em uma história, basicamente. O que é que o mito de Cassandra diz? Quem era Cassandra? Cassandra era membro da realeza, Troian, era filha do rei Primo, e ela foi agraciada com o dom da profecia. Ela era uma sacerdotisa de Apolo, servia ao deus Apolo, e por sua fidelidade, Apolo a presenteou com o dom da profecia. Ocorre que Cassandra também era bela e jovem, e Apolo, desejando-a, tentou dormir com ela. Cassandra recusou. O deus, irado pela recusa, ferido em seu orgulho pela recusa, não retirou o dom que deu a Cassandra. Ela continuou com o dom da profecia. Mas, qual foi a maldição dele? Ninguém iria acreditar no que ela dissesse. Então, vocês imaginam a angústia. Você vê o que vai acontecer, você sabe exatamente o futuro, você falar, e ninguém acreditar no que você está dizendo. Tanto é que na imagem, é porque eu acho que quando transferiu ela para o computador, mudou a formatação, né? Mas, se olhar direitinho, dá para ver ali no canto um cavalo com escotilho aberto, um cavalo de madeira, com a portinhola aberta, uma cidade em chamas, e Cassandra puxando os cabelos em agonia. Por quê? Ela avisou a todo mundo o que iria acontecer com o cavalo de Troia. Ela avisou o que iria acontecer com Troia. Simplesmente, ninguém acreditou e deu no que deu. Pois bem, esse mito de Cassandra também vai ser usado lá na frente. Segura aí. Quando a gente pensa em guerra de Troia, obviamente, nós pensamos no principal herói de Troia. Eita, galera, chega e deu uma risadinha, né? Em Aquiles. Quando eu entrei, ninguém deu essa risadinha toda. Sentindo uma pedrofobia aqui, estou me sentindo excluído. Aquiles, o herói de Troia. O cavalo de Troia, o famosíssimo cavalo de Troia. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo em enganação, em egudo. O que foi o cavalo de Troia? Foi um artimanho para enganar a cidade de Troia e colocar lá dentro os guerreiros que não conseguiam ultrapassar a muralha. E Troia abriu-se os portões por dentro e Troia foi invadida e uma civilização inteira foi destruída. Pois bem, mas esse engodo na guerra não é uma invenção de Homero. Na verdade, eu encontrei imagens interessantes disso aqui. Olha esse tanque, que fantástico. Os aliados usaram na segunda guerra exércitos fantasmas, exércitos inteiros fantasmas. Composto de tudo que vocês imaginaram, mas era tudo mentira. Tem inclusive essa imagem aqui. A galera brincando com os tanques. Mas, não apenas os aliados fizeram isso. Não apenas fizeram exércitos, tanques, etc. Mas, eles foram muito além. Olhando de cima, aquele ponto mais escuro, parece o quê? Um bairro. Deixa eu botar em outro ângulo aqui. Tem ruas ali, árvores, casas. Um bairro residencial comum. Não é isso? Mas, não era. Era um andar, uma fábrica de aviões. E, lá em cima, foi todo camuflado. Porque isso aqui era na costa oeste. Lembre-se que os Estados Unidos, de costa a costa, estavam em guerra ali no Pacífico com o Império Japonês. E, no início da guerra, a aviação japonesa era muito superior à aviação americana. Isso só mudou quando, por coincidência, quer dizer, por providência de Deus, você vê a história da Segunda Guerra inteira. A mim, me parece, atos da providência para o eixo perder. Porque, aconteceram coisas completamente absurdas, né? Começar desde a máquina enigma cair na mão dos aliados, etc. Inclusive, o avião, que era superior em manobra japonês, também um piloto jovem... Oxe. Um piloto jovem fez uma manobra errada e o avião caiu na mão dos aliados. Eles decifraram os mecanismos e isso mudou o jogo da guerra aérea no Pacífico. Pois bem, isso aí na costa oeste, esse hangar, olha só, a galera chegando, as arvorezinhas lá em cima, chegando para o trabalho, isso aí, numa das ruas, num dos pátios da fábrica, e a proporção real das casas. Certo? Inclusive, a indústria de cinema Hollywood lucrou muito na guerra fazendo esse tipo de coisa. Os cenógrafos de Hollywood foram contratados para fazer isso. Aí, aqui, as árvores eram tipo uma malha, aquela malha militar, e com os tripés, assim, e fazia, às vezes, de árvores. Pois bem, mas só que, como eu disse, isso é próprio da guerra. Tanto é próprio da guerra, que o grande Sun Tzu, no seu A Arte da Guerra, ele resume, estudando essa frase, todas as guerras são baseadas no louro. Todas as guerras são baseadas no engano. Todas as guerras são baseadas na mentira, em um nível ou outro. Não tem para onde correr. Isso vale para todo tipo de guerra. Certo? Fiquem com essa frase. Isso vale para todo tipo de guerra. Beleza. Observando... Peraí, peraí aqui. Observando mais um pouco o que o Sun Tzu diz, Embora a guerra como a gente conheça tenham seus meandros próprios, mas existe um tipo superior de guerra. Sun Tzu, na sua inteligência, não era, obviamente, estúpido, e ele percebeu isso. E o que o Sun Tzu diz do tipo superior de guerra? Ele diz o seguinte, ó... Lutar e conquistar em todas as batalhas não é excelência suprema. Não sei. Na minha cabeça, lutar e ganhar a guerra era o objetivo da guerra. Óbvio. Mas ele não fala em questão de objetivo. Ele fala de excelência, ou seja, graus de perfeição. Ganhar é um grau de perfeição. Mas existe um grau de perfeição maior. Qual o grau de perfeição maior? A excelência suprema consiste em quebrares a resistência do inimigo sem lutar. Isso é a perfeição da guerra. E ele segue. O líder habilidoso subjuga as tropas inimigas sem qualquer luta. Ele captura suas cidades sem sitiadas. Ele derruba seus reinos sem longas operações no campo de batalha. Mas como danado ele faz isso? A gente vai ver mais à frente. E aí, em um outro capítulo, tem essa frasinha que eu achei fantástica. A suprema tática consiste em dispor as tropas sem forma aparente. Então os espiões mais penetrantes nada podem farejar. Ou seja, você não entrega o jogo. Você dispõe as suas forças de tal maneira que a contrainteligência inimiga não sabe nem por onde começar a fazer alguma coisa. Essas são as lições de Sun Tzu sobre a guerra. É óbvio que nações incorporaram o louro, incorporaram a medida em maior ou menor grau. Nós vamos tratar de um povo específico. Porque, como nós sabemos, as nações, assim como as pessoas, têm suas inclinações próprias. Há nações que as populações são mais propensas à ira, outras as populações são mais propensas aos enganos, etc. Nós vamos tratar de uma, muito conhecida, que Churchill, eu botei uma foto dele aí, bem fanfarrão, definiu com essa frase sensacional. Churchill era um excelente escritor. A Rússia é uma charada embrulhada no mistério dentro de um enigma. Ou seja, ninguém sabe o que danado está acontecendo lá dentro. Ela é uma charada embrulhada no mistério dentro de um enigma. Então, vocês já sabem, mais ou menos, por onde a gente vai caminhar e aplicar tudo isso. Mas, ele não foi o primeiro a dizer isso. O Marquês de Kustin, eu acho que a pronúncia é essa, ele visitou a Rússia e, se eu não me engano, esses dois parágrafos aí, se refere a um episódio que ele visitou o palácio do Tzá e tinha acontecido um acidente lá, que algumas pessoas tinham morrido afogadas e tudo foi montado para que aquele episódio fosse esquecido, para que aquele episódio não fosse reconhecido. E aí, o Marquês diz o seguinte, tudo é enganação na Rússia e a graciosa hospitalidade do Tzá é apenas mais uma zombaria. Ninguém jamais saberá a verdade e os jornais não irão sequer mencionar o desastre. E aqui essa frase fantástica que eu me recordo muito de 1984. Não o ano, o livro. O despotismo russo não apenas não se importa com ideias e sentimentos, como também refaz os fatos. Isso é fantástico. Move guerra contra a evidência e triunfa na batalha. O que isso quer dizer? A luta pelo poder. A percepção do poder, a conquista pelo poder, ela é feita apesar dos fatos, contra os fatos e, se preciso, modificando os fatos para que eles nunca apareçam do jeito que forem, para que ninguém jamais tenha ciência do que de fato aconteceu. Ou seja, ela trava a batalha contra a evidência e ganha a batalha. O que é a evidência? É aquilo que se pode ver claramente. Está lá, evidente. Pode se ver de certeza. A evidência não importa. A evidência simplesmente não importa. Isso diz muito sobre o nosso cenário político atual também. Pois bem, passando para frente. Até que ponto vai esse grau de ciência russa, nesse aspecto da desinformação, nós soubemos, quer dizer, há outros meios, mas o disponível de maneira mais fácil para mim está nesse livro aqui, Desinformação, que é a base da palestra de hoje. E quem escreveu esse livro foi o militar de mais alta patente que já saiu da Rússia e veio para o lado ocidental, que é Mihaly Pacepa. Eu acho que a pronúncia é essa. Não sei bem. Que é esse daqui. Ali da imagem. Certo? Aí ele ainda está no serviço militar soviético, mas ele nos trouxe informações valiosíssimas sobre uma coisa chamada desinformatia, que é a ciência da desinformação. Veja, não é uma mera informação errada. É uma ciência da desinformação. Isso implica dizer que existe todo um conceito técnico preciso para resultados também precisos e verificáveis e repetíveis. A técnica da desinformação. Beleza? Pois bem. Diz o folclore, ele mesmo relata aqui que na academia, na KGB, o folclore é que a desinformação já começa com Catarina Grande e o amante dela, o príncipe Potenkin. Não sei se é Potenkin ou Potenkin, novamente. Ele vai mostrar se gabar a ela da Crimeia, que ele havia auxiliado na conquista, e no caminho ele forja vilas inteiras ao longo do caminho para dar uma impressão de grandeza maior do que ela, que era apenas um pedaço de terra, mas quando ela vai passando por aquele caminho tem vilas e vilas e casas, mas tudo de mentira, aldeias inteiras de mentira. Pois bem. No livro, aqui é uma imagem dele para quando vocês virem por aí conseguir identificar melhor do que aquela outra que eu mostrei, ele diz o seguinte, que acredita-se, de maneira errada, que desinformação é apenas uma informação errada. Não se trata disso. E a frase que ele diz é o seguinte, na realidade, a desinformação é tão diferente da má informação quanto a noite é diferente do dia. Não se trata apenas de um ponto errado, não se trata apenas de uma impressão errada, mas muito longe disso. é algo calculado, algo preciso. Repetindo, não é apenas uma informação, é uma desinformação, a ciência da desinformação. Mais para frente, isso é tão importante, é ainda, eu não estou usando o é porque eu errei, não é que era, é tão importante, que ele diz o seguinte, que a gente quando pensa em serviço secreto, o que a gente imagina? um monte de espiões, 007 lá, pegando os segredos, pegando as coisas e tal. Existe isso também. Só que ele diz que na KGB, essa era uma parte menor do serviço. A maioria da força da KGB estava empenhada em serviços de desinformação. E a rede inteira chegava a milhões de pessoas. A cadeia inteira de desinformação. Desde os agentes próprios, pagos, que tinham tido treinamento, até expandindo-se em ciclos concêntricos, aqueles que reproduziam, reproduziam, reproduziam. Aqueles que você olhava e dizia, não, essa gráfica, KGB, jamais. Na verdade, ela era financiada por agentes da KGB, por exemplo. Então, essa rede se estendia a todos os lugares do mundo. Nunca existiu nada parecido com a KGB. A maior rede de informações e de inteligências que a humanidade já criou. a gente não tem nem como medir isso, porque até o orçamento da KGB era secreto. Então, ninguém sabe. E a KGB não acabou, ela mudou de nome. Como a gente vai ver, sempre foi próprio dos poderes constituídos russos ter polícias políticas. Desde Ivan, o Dzar, até Putin agora. Sempre houve, só que mudando de nome. Um era KGB, agora é FSB e assim vai. Daqui a pouco vai ser outro nome. Não importa, mas ela existe. Ele diz outra coisa interessante, que em 2003, mais de 6 mil ex-agentes da KGB, alguém já viu um ex-agente de uma inteligência secreta, de um grupo desse do governo? Vocês já viram uma ex-pessoa pertencente à máfia? Vocês estão entendendo? Não existe ex-agente secreto. Você entrou ali, meu filho, você já começa a saber o suficiente para quando você botar o pézinho fora, você morrer. Mas ele usa essa expressão, mais de 6 mil ex-agentes da KGB estavam administrando os governos locais e federal da Rússia. E metade de todos os cargos da cúpula do governo eram ocupados também por ex-agentes da KGB, inclusive Putin, que é um ex-agente da KGB. Um ex-agente da KGB. Ou seja, a Rússia atual, a União Soviética, ela é inteira a KGB em forma de Estado. Ponto. E permanece assim. Ainda está assim. Nada mudou, certo? Mais para frente. Quando a gente fala em União Soviética, comunismo, a gente tem que entender o fenômeno. Primeiro que a Rússia, os poderes, profano e sagrado, por assim dizer, o Estado e a Igreja sempre estiveram muito unidos numa relação praticamente escandalosa. E nada mudou desde então. Você trocou-se, quem está no trono do Kremlin, mas permanece da mesma maneira. Não importa se era Lênin, se era Stalin, se é Putin, se é Nicolau II. Quem está no trono do Kremlin pensa do mesmo jeito, tem as mesmas aspirações, é o mesmo russo pela grandeza da Mãe Rússia, não importa a forma que isso toma. Certo? Quando você tem uma ideologia, e aqui eu trouxe novamente para mostrar a vocês, porque tem muita gente que não veio naquele evento que a gente fez sobre o aborto. Muitas caras novas, o autóquio está mais cheio do que de costume, graças a Deus. Então, eu imagino que a maioria não tenha visto. Esse livro aqui, A Religião Civil do Estado Moderno. Quem tiver a oportunidade, leia. E ele diz uma coisa interessantíssima, importante demais para a nossa discussão, que é o seguinte, toda vez que parte da realidade assume ou pretende assumir o completo e único significado de toda a realidade, se está diante de uma instituição de natureza religiosa, ainda que não pareça uma religião. Mas, vamos pensar direitinho, pense em uma religião. Uma religião é um conjunto de símbolos, um conjunto de valores, um conjunto de percepções deste mundo, do outro mundo, ou seja, é uma vida inteira, 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 que você é mergulhado ali e tudo que você pensa, faz, age, vive, tem raízes naquela estrutura religiosa. Quando você tem uma realidade, como ele diz, fazendo às vezes dessa estrutura, você está diante de um fenômeno religioso. Por exemplo, o comunismo, ele é um fenômeno de tipo religioso. Ou seja, toda a estrutura da vida do cara, símbolos, percepções, valores, tudo, tudo está ali e nada está fora daquilo. Inclusive, você tem toda uma doutrina de escatologia imanentista, ou seja, enquanto, resumir, escatologia imanentista é o que? Vamos traduzir isso. Então, escatologia seria aquelas coisas relacionadas aos fins, à causa última. Então, por exemplo, o apocalipse, uma revelação escatológica, ou seja, uma revelação que ela aponta para as coisas últimas, para a revelação de tudo, o final de tudo. Uma escatologia imanentista quer dizer o seguinte, uma percepção, uma percepção de completude que não ultrapassa o mundo material. Tudo está aqui. No final das contas, o comunismo é uma deturbação do apocalipse, ele é uma deturbação do juízo final, que enquanto no mundo cristão o juízo final virá com a anulação do tempo e a instauração de um reino eterno, para o comunismo, paraíso se fará aqui na Terra mesmo, com a autoridade completa do Estado, tomando conta de absolutamente tudo, todas as coisas da vida de todos os cidadãos. Ou seja, é uma deturbação do juízo final, na verdade. Poderíamos dizer que o termo não é esse, mas seria praticamente uma heresia. É uma virtude cristã enlouquecida, como diria Chesedon. Pois bem, então se você tem esse mundo, você tem um cara como Stalin, qual é o problema que o Estado enfrenta? E qual é o problema que todo Estado ditatorial enfrenta com a religião independente? Simples, porque a primeira autoridade não será a figura do Estado. A primeira autoridade serão os valores, os costumes, as crenças da religião. Ponto. É por isso também que todo regime totalitário tem que de alguma maneira enfraquecer a família. Porque se você tem uma família forte, qual é a primeira noção de autoridade? Autoridade interna da família. Então, a religião e a família para a manutenção de um Estado totalitário, elas não podem existir de forma independente. Elas só podem existir como uma concessão do Estado. Ou seja, o poder é do Estado e ele concede por sua benevolência o poder à família. Essa mentalidade esteve por trás, por exemplo, de alguns votos dos ministros do Supremo que só faltaram dizer assim, a gente tem que proteger as crianças da família. A gente tem que proteger as crianças dos pais. Ou seja, se você der um gripe no menino, o menino lhe denuncia no conselho de tutelar e a sua autoridade de pai é arrancada. É como se a sua autoridade de pai não decorresse do seu Estado natural paterno, mas ele fosse uma concessão do Estado. Como a rádio é uma concessão do Estado. Ele vai lá e toma, ele vai lá e dá. Certo? Então, veja só, essa mentalidade que você diz, meu amigo, que absurdo. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo muito forte, inclusive. Pois bem, Stalin tem um problema e o problema do Estado chamava-se Pio XII. Por quê? Pio XII percebeu desde sempre a relação amiga entre nazismo e comunismo. E repetindo todas as administrações, todas as condenações dos papas desde o final do século XIX. Aliás, desde que o comunismo surgem com a teoria, desde o final do século XIX até agora, todos, todos, repitam, todos os papas condenaram o comunismo. Sem exceção nenhuma. E não poderia ser diferente, porque ele é frontalmente contrário à doutrina católica. Mas aí, Pio XII vai lá e emite um decreto. Eu não sei se é um decreto, eu não sei a natureza canônica do ato. Se é o decreto angulo, eu realmente não sei. Mas ele emite um documento de excomunhão para aquele católico que, tendo todas as informações, adere de livre e espontânea vontade ao materialismo histórico. que, inclusive, vai enxabar. Certo? E aí, você vê lá, temos um problema. Como é que a gente elimina essa pessoa? Como é que a gente elimina essa autoridade? É óbvio que Stalin não ficaria muito bem tendo um outro pai, não o paizinho, como o Tzá era chamado. E lembrem-se, o Kremlin é um trono despótico. Não importa quem esteja. Certo? Lembrem-se sempre disso. Então, o Tzá vermelho não iria permitir uma coisa dessa. E começa uma campanha de difamação de Pio XII. Qual era a maneira mais fácil de fazer isso? Minha gente, estamos no pós-guerra. Qual é a maneira mais fácil de você difamar uma pessoa? Nazista. Simples? Acontece bastante, né? Inclusive, Stalin, ele criou uma agência de inteligência que era responsável pelo enquadramento de pessoas como nazistas. Então, antes de fazer aqueles julgamentos fictícios, a pessoa era enquadrada como nazista, como espiã, e aí ela era eliminada. Isso valia tudo. Gente da outra cúpula que ele não queria, camponeses, livre-pensadores, não importa. Ele dava um jeito de eliminá-los chamando de nazista. Certo? Pois bem, ele tentou fazer isso com o Pio XII, num pronunciamento oficial na Rádio Moscou em 3 de junho de 1945, chamando o Pio XII o Papa de Hitler. Qual efeito isso causou? Nenhum. Por quê? No dia anterior, na Rádio Vaticano, Pio XII tinha feito um pronunciamento desmontando o nazismo, chamando, inclusive, o nazismo de espectro satânico. Cadê? Uma apostasia, idolatria da raça, destruição da liberdade e da dignidade humana. Pois bem, ele tinha dito isso no dia anterior. Então, aquela narrativa não fazia muito sentido. Além disso, Grupo da Brigada dos Judeus, editorial, junho de 1944, o que é que esse jornal judeu dizia? Para a glória eterna do povo de Roma, podemos declarar que a sina dos judeus foi amenizada por suas ofertas verdadeiramente cristãs de assistência e abrigo. Mais para frente, Jornal da Federação Israelita de Trabalho, logo após a liberação de Roma, se nós fomos resgatados, se os judeus ainda estão vivos em Roma, venha conosco e agradeça ao Papa no Vaticano. Pois no próprio Vaticano, em igrejas, mosteiros e em casas particulares, os judeus foram escondidos por ordem pessoal do Papa. Certo? Mais para frente, como se isso não fosse suficiente. O presidente americano, agosto de 1944, gostaria de expressar a sua santidade e minha profunda admiração pelas frequentizações da Santa Sé no sentido de dar assistência às vítimas de perseguições raciais e religiosas. Einstein, para completar o mesmo, ninguém mais, ninguém menos que Einstein, né? Só a igreja protestou contra a arremetida hitlerista contra a liberdade. E para finalizar, para a cereja do bolo, nós temos somente a conversão do Rabino chefe de Roma ao catolicismo em uma cerimônia pública. Ele e a esposa se convertendo ao catolicismo. Sabe qual é o nome cristão que lá adota? Eugênio, em homenagem ao Papa Pio XII, que era Eugênio Pacelli, pela ajuda que o Papa deu. Como é que você cola a imagem de Papa de Hitler nessa pessoa? Não parece impossível? Parece. Vamos lá. Preparações para o enquadramento de Pio XII. O que é enquadramento? Enquadramento é uma ferramenta da desinformação. Meu caro Moisés, eu poderia falar disso um milhão de vezes melhor do que eu, mas eu vou me arriscar aqui na sua área, viu Moisés? Eu dei uma rápida lida antes de vir para cá. Basicamente o seguinte, vamos pegar o conceito de imagem mesmo, de fotografia, certo? Do enquadramento. O enquadramento não é meramente uma moldura da foto, não é isso. Ele não apenas delimita o campo, mas ele delimita a percepção que a pessoa que está vendo vai ter daquela imagem. Pelo enquadramento eu posso mexer na composição de luzes, composição de cores, na profundidade. O enquadramento daqui dá uma sensação, se ele botasse a câmera dali, daria outra sensação. Ou seja, o enquadramento é quase como a alma da coisa. Por um enquadramento você dá movimento à foto, você dá paralisação à foto. Ou seja, o enquadramento não é apenas o limite do que se pode ver. Vamos pegar isso bem. Não é apenas o limite, porque é óbvio que o enquadramento ali da câmera é o limite que a pessoa pode ver a imagem. Ele não pode ver a imagem para além do que a câmera está pegando. Por óbvio, né? Então, tem a questão do limite, mas também tem a questão da percepção. Então, vamos sempre estar com isso em mente. Quando a gente fala em enquadramento, a gente vai estar tendo a ideia de limite, ou seja, a partir dali você não vê mais. O horizonte é aquele limitezinho. E também a percepção, a maneira de enxergar, a maneira como é apresentada. Beleza? Então, nós temos o enquadramento de Pio XII. Como é que isso foi feito? No ano de 60, em fevereiro, mais precisamente, Khrushchev determina que o Vaticano seja desmoralizado. Ponto. Isso vai acontecer. Certo? De que maneira? Um plano é elaborado, ele diz ali, o então diretor da KGB, Alexander, eu acredito, Shilettin e Lekseye Khrushchev, que ele foi, o plano foi moldado para retomar o que o Estado tinha tentado fazer sem sucesso. Certo? E de que maneira foi feito isso? Qualquer ação de desinformação, ela precisa de um núcleo minimamente verdadeiro. Veja, não precisa ter relação com o objeto da desinformação, mas ele precisa ter um coeficiente de veracidade. Sempre, 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 sempre. Então, por exemplo, se eu fosse promover um ato de desinformação sobre os lojistas de Campina Grande, uma coisa terrível que os lojistas estavam fazendo, eu teria que dizer, pelo menos, por exemplo, fui lá na CDL e encontrei tais e tais documentos, mas os documentos eram uma ficha de contabilidade da água da CDL. Não importa. Mas você tem que ter um mínimo de veracidade. Certo? Para uma ação de desinformação realmente acontecer. Eles precisavam desse mínimo de veracidade. Como é que eles iriam fazer isso? Eles precisavam de documentos oficiais do Vaticano para fazer isso. Então, a Romênia, o então satélite soviético, também uma ditadura, era um país que até hoje tem um grande número de católicos, então eles usavam o serviço secreto da Romênia para fazer isso, utilizando-se da veia católica do povo como uma desculpa de aproximação. Então, fizeram o seguinte, a gente se aproxima do Vaticano para tentar estabelecer relações diplomáticas em nome do povo romeno mediante dois pedidos simples. Primeiro, o imprensimo de dinheiro e a permissão para que três padres, no caso, agentes, entrassem no Vaticano e fossem examinar alguns documentos para retomar a memória do povo romeno. Foi exatamente isso que aconteceu. O imprensimo nunca foi realizado, mas eles foram lá. O documento tinha relação com o pedoso? Não, nenhuma. Eram transcrições de declarações diplomáticas naquele linguagem neutro, praticamente, da diplomacia e nada de mais. Mas eles já tinham aquele mínimo, aquele coeficiente de veracidade pronto. Ora, vamos mais para frente. Então, nesse mesmo período, acontece uma coisa. Essas duas pessoas aí, aquele ali da esquerda, escrevem uma peça chamada O Vigário, uma tragédia cristã. E, esse outro aqui é o diretor. Eu peguei, eu vou explicar essa peça o que é. Vocês vão ver o nível que a desinformação chega, tá certo? Eu peguei agora, inclusive, antes de vir para cá, agora à tarde, fui procurar se tinha alguma imagem original da peça original, não tinha, mas eu encontrei em algo que me parecia um site de turismo, desses que oferecem pacotes, imagens da peça que está em cartaz. Eu não entendo muito de alemão, mas me pareceu que era tipo assim, um pacote promocional e você fazia um tour e veria a peça, né? Se eu não me engano, é o próximo slide. Essas são as imagens que estão lá no site, certo? da peça, da reencenação da peça hoje. O que é que a peça narra? Basicamente, a peça é o seguinte, existe um bom nazista e um bom padre, são alguns dos personagens da peça, e o bom nazista diz ao bom padre o que é que os nazistas estão fazendo com os judeus. O padre vai correr e tentar falar a Pio XII o que está acontecendo. O que é que o Pio XII faz? Dá as costas, silencia, por seus motivos particulares. E esse padre bom assume o martírio, coloca uma estrela no peito e vai se sacrificar pelos judeus que o papa não quis se sacrificar. Esse é o enredo básico da peça. Beleza? Você lembra aquilo que nós falamos no começo? Veja, esse enredo tem alguma coisa de real? Não. Ele não tem absolutamente nada de real. Qualquer pessoa diz sim, mas é uma peça de ficção. Certo, vamos lá. Eu separei aqui porque o negócio é tão absurdo que eu não quis colocar lá para não ficar só como se eu tivesse, sei lá, talvez até digitado. Eu achei melhor trazer a informação completa. Pois bem, o que ocorreu? Deixa eu achar aqui. essa peça após encenada lá foi aqui foi encenada em Paris. Ela precisava ser traduzida, obviamente, alguém tinha que ter interesse traduzir ela inteira e reencená-la lá. Não, antes disso, deixa eu falar quem era o... esqueci, tem um outro slide. Pois bem, quem era o diretor dessa peça para a gente continuar? Eu trouxe duas frases dele aqui, diz o seguinte, uma tarefa do teatro proletário é espalhar sua influência educacional através de propaganda entre aqueles da massa que a eleição politicamente aderiva e indiferentes. Essa é a frase do diretor, certo? Dessa peça. Mas, mais ainda e mais significativo, o que é que tem embaixo? Meu teatro sempre foi político, isto é, político no sentido de aprovado pelo Partido Comunista. Palavras dele. Isso já nos diz que essa peça não foi inocente. Curiosamente, foi apenas alguns anos depois da determinação do crime de incriminar por 12. Curiosamente. Pois bem, ela é traduzida para o francês. Quem traduz? Jó, se eu não me engano, sempre um romancista e dramaturgo muito premiado. Também era militante ativo, participante do Partido Comunista da Espanha. Foi traduzido para o francês. Vamos para a frente. depois, a peça é impressa numa editora americana. A editora pertence a Barney Rosset. Numa entrevista em 2006, esse mesmo cara disse o seguinte, perguntava se ele tinha religião. Abre aspas. Então, me tornei comunista, como numa religião. E é bom que você leve isso a sério. Ele respondeu ao jornalista. Esse cara foi o responsável por editar a peça. Curiosamente, a mesma editora também editou os diários de Che Guevara com o prefácio de Fidel Castro. O produtor, curiosamente, não é só uma coincidência, ninguém está insinuando nada aqui. O produtor americano que levou para a Broadway, ele foi presidente, abre aspas, do Comitê Conjunto de Refugiados Antifascistas. Certo? Do esquerdista Comitê Conjunto de Refugiados Antifascistas. Tinha o propósito de ajudar o pessoal que estava basicamente da imigração do pós-guerra. Mas aí descobriram que a organização dele estava mandando dinheiro para a Iugoslávia, do bloco soviético. Inclusive, ele foi julgado com outros 15 membros considerados culpados e recebeu multa e pena de cadeia por conta dessa participação desse engordo com essa fundação. Foi esse cara que levou a peça para a Broadway. Vamos para a frente. Mais ainda, acontece uma coisa interessante. Lá em Berlin, não só a peça foi lançada, mas um tempo depois começaram a circular artigos e livros comentando a natureza histórica da peça. Veja, nós estávamos apenas numa peça de teatro. Agora o ecossistema aumenta. Não é só uma peça de teatro. São livros e artigos falando das raízes históricas daquela peça de teatro. O primeiro, olha o subtítulo do livro que foi lançado na época. 90 comentários selecionados de mais de 3 mil artigos de discursos e livros que tratam da peça. Vocês têm ideia do que é isso? 90 comentários de mais de 3 mil artigos. Minha amiga, até o cara ler tudo isso e refutar, pronto, você já foi um ano da sua vida. Isso é, quem já trabalhou com direito aqui, o cara chega lá e tem uma peça assim, um calhamaço de 200 folhas. Para você sair impugnando ponto por ponto daquele negócio, você vai colocando muita, muita, muita coisa que exatamente está passada, porque você sabe, a ferramenta mais importante do direito é vai que cola. Se colar, colou, você pede como quem pede a Deus e deixa rolar. Deixa eu ver o que acontece. Pois bem, mas não apenas isso aconteceu, encerrando as coisas, quando essa peça e esses arranjos todos estavam começando a causar já uma pequena convulsão social, estava começando a causar um problema entre católicos e judeus. Vocês estão entendendo o alcance da coisa que vai se ampliando? Beleza. Então, uma livraria, aliás, uma editora, a Prometheus Book Club, republicou um velho livro que ecoava o que tinha acontecido, a trama que estava por trás do vigário. Quem era o dono dessa editora? Aldo Mazani, comunista americano, nascido italiano e ativa agente soviético de desinformação, recrutado provavelmente antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele cumpriu 32 meses de prisão por esconder sua filiação ao Partido Comunista e mesmo assim trabalhar em órgãos do governo. Vocês estão entendendo o grau que a coisa chega? Você tinha primeiro uma peça marginal, depois a peça sai sendo traduzida por pessoas membros e simpatizantes do partido e muitas pagas diretamente, tomando o mundo, chega na blog, de livros, são publicados, um ecossistema inteiro é criado em torno disso até nós chegarmos nisso aqui. Pio XII, se omitiu o dinheiro do holocausto? Veja, considerando aquilo que nós vimos no começo, esse tipo de afirmação faz sentido? Nenhum. Eu não vou nem falar nada, eu vou só mostrar. Não, aqui eu vou ter que falar que eu acho que está pequeno. é o silêncio do Papa Pacelli, na mesma linha, do vermelho.org, é óbvio, não poderia deixar, é sempre um bom divertimento, agora, essa aqui é outra. E se a Igreja Católica tivesse se manifestado contra o nazismo? E se, já imaginaram que poderia ter acontecido, que fantástico não teria sido? Só, inclusive, tem um livro, o Papa de Hitler, a história secreta de Pio XII, com a capa branca e tal. Pois bem, nós estamos, vejam o alcance de uma operação de desinformação. Só agora, quase 60 anos depois do negócio, é que livros começam a ser publicados desmentindo para falar o óbvio. Então, você tem um livro, o Papa, o Papa, o Papa do Judeu, se eu não me engano, que é um livro de capa preta, você tem um plano secreto de Hitler para sequestrar o Papa, que rolou isso também. Então, você tem todas essas coisas saindo agora, agora, 60 anos depois, quase. Mas, até todo esse estrago ser revertido, os efeitos já foram causados. Certo? Pois bem, por que é que eu quis dizer tudo isso aqui a vocês? Porque é o seguinte, o que é que a desinformação faz? E aí, o professor vai falar com muito mais competência que eu. no final das contas, a desinformação, ela cria um ambiente, o enquadramento cria um ambiente que todo o seu horizonte de consciência é preenchido por aquelas imagens. Todo o seu horizonte de consciência é preenchido por aquelas imagens e ele limita o seu raio de percepção. É isso que a desinformação faz. E é por isso que ela é muito mais importante do que a coleta de informações. É claro que a coleta de informações é importante, mas coletar informações para não fazer isso não adianta de nada. Uma ação dessa tem muito mais efeito do que um acúmulo de papéis com informações detalhadíssimas. Porque isso vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, crescendo de maneira inflacionária até as pessoas que estão na ponta do processo elas não fazem sequer ideia de tudo isso que aconteceu. Veja bem, um estudantezinho idiota de 15 anos que pega aquela super interessante ali, achando que está nos píncaros do conhecimento científico. Vocês acham que ele tem alguma ideia de tudo isso que eu falei aqui? Não. Mas quando eu chegar para ele e disser assim, rapaz, isso foi fruto da KGB, foi uma ação de desinformação, o que é que eu vou me tornar para ele? Cassandra. Só isso. Eu vou me tornar uma Cassandra. Percebem? Você limita o horizonte de consciência. Quem domina o imaginário domina tudo, absolutamente tudo. é por isso que é muito difícil hoje você discutir com as pessoas, que é o que eu vou falar em seguida para encerrar, porque o imaginário está de tal modo comprometido que você não tem como discutir. Porque para você discutir, você tem que ensinar a pessoa, você tem que destruir aquele imaginário inteiro que ela tem, colocar um novo imaginário e começar a discussão. Você não faz isso em dois minutos. Não tem condição. Você não faz isso no post de Facebook. Não tem como. Entendeu? num grupo de WhatsApp com o tiozão do pavê fazendo piada sobre a campanha e postando que os 33 generais estão às portas de Brasília para derrubar tudo em cápsula. Você não tem como mudar aquilo tudo para começar um debate. Não dá. Um debate, ele precisa, no mínimo, que as duas partes conheçam o horizonte imaginativo uma da outra. Isso é a mínima coisa que é necessária para um debate civilizado. Então, como muitas pessoas, você não tem como debater. A única coisa que você tem é tentar naquele espaço de tempo que ela pensa que está debatendo, você tem que estar educando ela. Você tem que estar dando informações a ela e não se importar. Deixa ofender loucamente. Não importa. O processo educacional, você trazer uma pessoa a um grau superior de conhecimento, você não pode se sentir ofendido pela ignorância dela. Quem se sente ofendido pela ignorância do aluno não serve para ser professor. Ponto. você não pode se sentir ofendido, você não pode se sentir chocado com a ignorância. A ignorância, pelo contrário, ela é o seu material do trabalho. Então, quem pretende ensinar espera-se no mínimo que tenha alguém que precise aprender. Logo, por definição, ele vai ser menos ignorante que você. Logo, se você estiver em uma porção de soberba diante dele, você é um otário. Porque é para isso que você foi feito. Entende? Não pode se escandalizar diante da ignorância do outro. Então, você tem que tentar educá-lo naquele ponto. Por que é que no Brasil... Vamos entrar agora na nova direita depois desse passeio. Estou com quanto tempo, sabe? Dá para ir, não é? É porque sabe ficar tirando onda comigo que é nisso que eu faço essa palestra pocket. Que a minha primeira palestra foi 45 minutos, a outra foi 30 e pouco, foi diminuindo, diminuindo. Eu estou tentando quebrar o recorde, mas agora não vai dar. No cenário brasileiro, qual é o problema que eu tenho com essa questão de sonegação das informações? Por que? a desinformação... Veja só, se aquilo ali, que a gente falou até agora, tivesse sido emitido por uma chancela do governo russo, ela não teria nenhum efeito. Todo mundo entenderia que era informação falsa. Então, a desinformação, ela é uma inoculação da informação calculada e falsa nos centros de credibilidade do inimigo. O inimigo que tem que colocaram aquilo como se fosse verdadeiro. Se lembra, Sun Tzu, você tem que organizar suas tropas sem forma, de tal modo que o espião não saiba nem por onde começar. Então, a desinformação, ela precisa que ela seja feita pelo agente que vai sofrer a desinformação, não por quem está fazendo, entende? Para que ela tenha credibilidade. Qual o problema do Brasil? Quais são os canais de credibilidade que nós, pelo menos, tínhamos, no cenário que já começou a mudar? Primeiro, universidades, sistema educacional, é claro que o sistema educacional, a universidade faz parte do sistema educacional, mas aqui eu quis separar de universidade e sistema educacional, a gente vai entender tudo que vem antes da universidade, certo? Desde pré-alfabetização, alfabetização, até ensino médio. Beleza, então universidades, sistema educacional, imprensa, o beautiful people, judiciário e política. Para eu entender, para eu conseguir, aliás, para eu conseguir quebrar a desinformação, eu preciso ter uma capacidade de percepção da realidade para dizer assim, rapaz, será que isso, de fato, está correto? Se eu parar para pensar nisso, eu tenho que ter ferramentas, eu tenho que ter um instrumental de buscar algo para além daquilo. No mínimo, eu tenho que ter um domínio da linguagem suficiente para eu não ser esmagado pela linguagem que a desinformação me dá. Então, se a desinformação tem um conjunto de palavras que tem um conjunto de significados, para eu quebrá-la, eu tenho que ser capaz de superar essa linguagem, de ter uma linguagem mais avançada do que isso. Percebe? Como é que nós, aqui no Brasil, durante todo esse tempo, o que é que se tornou a linguagem comum, a linguagem corrente do brasileiro? Os jargões universitários, os jargões da imprensa, a opinião dos artistas, a fala dos políticos, o que o pessoal do poder judiciário diz, ou seja, o que a novela fala, o que a mídia fala, todo o nosso imaginário de palavras da massa da população já estava preso num conjunto de desinformação, já está preso num conjunto de conceitos errados. Então, é muito difícil você quebrar isso. Como o evento vem falando de nova direita, quando você surge com certos... Eita! Voltei! Quando você surge com certos termos, as pessoas têm ainda confusão com os termos, porque a gente está falando, baseado em uma percepção, ela está escutando e filtrando baseado em outra. Então, durante décadas, uma bandeira da nova direita, privatização. Durante décadas, a privatização foi demonizada, ou seja, o que é uma privatização? É você ter um bem, uma empresa pública, aí você vai dar e vende por uma determinada quantia para o capital privado. É isso. Mas, sobre isso, foi colocada uma carga moral que a privatização deixou de ser isso e passou a ser o capirota, o demônio que quer roubar todos os seus bens e entregar na mão dos banqueiros àqueles miseráveis. Vocês percebem? O horizonte de consciência inteiro está nisso. E aí, eu posso ir a noite inteira falando de termos que foram completamente esvaziados de seus sentidos e colocados em uma carga moral da ideologia vigente que, desde a ditadura, quando as esquerdas tomaram as universidades até agora, são as ideologias totalitárias de caráter esquerdista. Ponto. Todo o imaginário do povo brasileiro no quesito palavras sempre foi dessa maneira. Só que tem um problema que é o que está criando esse choque agora. O núcleo de credibilidade está mudando. a credibilidade não está mais apenas nesses pilares. Sabe por quê? O cara vê um negócio e diz assim, rapaz, eu vou ver aqui no YouTube, no Pink Music, se esse negócio é certo. Eu vou ver o que é que Olavo diz disso. Eu vou ver o que é que fulano diz disso. Eu vou ver o que é que Scorsinho, o maior influenciador digital do Brasil, diz disso. Ou seja, você agora tem um outro arranjo de credibilidade. e lembre-se que a desinformação ela precisa de quê? Da credibilidade. E agora você tem um arranjo sendo colocado, aliás, um novo arranjo sendo colocado sobre isso. Isso está gerando parte desse embate. Sobre o deslocamento da realidade, eu trouxe aqui, eu não achei no site da UFCG nem nada, mas estava circulando nos grupos de WhatsApp e, como dizem os italianos, se não é verdade, é Benetrovato. Se não é verdade, mas é uma boa história. Tem seu fundo de verdade. Historiadores da UFCG contra o fascismo. Tem umas questões interessantes aqui, não sei se vocês estão vendo. Eu separei dois, três. O primeiro diz assim, que nós estamos num momento de crise terrível, meu Deus do céu. Terrível, terrível. O mundo está se acabando, o apocalipse. E crises, como a história nos ensina, você já tem um elemento de autoridade, nós somos historiadores e como a história ensina, são campos férteis para o florescimento de fenômenos obscurantistas. Bora lá. E aí, fala aí, escandalizado, olha o que está acontecendo, mas a gente pega a gravidade disso. Grupos de extrema direita agem abertamente à luz do dia. Os canalhas não têm sequer a capacidade de ir de madrugada para espalhar suas ideias. Ao meio-dia, esses cretinos. grupos de extrema direita agem abertamente à luz do dia com a cumplicidade dos poderes da república, a chancela da grande mídia e o apoio do poder econômico. Todos nós sabemos que o principal representante da direita nessas eleições está nadando contra o poder público, contra a imprensa e contra o grande capital. Mas assim, é o descolamento da realidade completa. Por quê? Veja, ele apenas está falando sob a perspectiva do enquadramento, sob a perspectiva dos termos, não sob a perspectiva da realidade. Então você tem um descolamento completo da realidade. Aí aqui é fantástico. Eles não têm mais nenhum prurido em defender ideias de caráter fascista, misógono, aí vem os istas, machista, racista, homofóbico, e aqui o fantástico, antipopular. Vamos lá, vamos dar dois exemplos do que eles consideram machista, racista, homofóbico, etc, etc. Aborto. A maioria da população brasileira é contra o aborto, mas na cabeça deles essa pauta é antipopular. Plebiscito sobre as armas. A grande maioria da população brasileira foi favorável a manutenção das armas de fogo nos modos que se encontravam. Mas isso, na cabeça deles, é uma pauta antipopular. E aí já entra outros conceitos que quem tiver paciência, inclusive eu indico que tenham paciência para aprender mais, vão lá no YouTube, já tem muitas palestras sobre isso. Na verdade, essa palestra é quase uma continuação das outras palestras que eu vim dando desde o ano passado. A gente falou também de nove línguas, horizontes e consciência, de mentalidade revolucionária. Então vocês vão entender porque também que eles se colocam como possuidores de abertura e detentores do povo. O povo é um chaveirinho que está no bolso. Um outro ponto é o seguinte, esse perverso e perigoso processo tem se espalhado por todos os poros da sociedade. Ou seja, todo buraco que você está vendo isso e isso é o horror. E de fato, e de fato, quando você vê esse pessoal escandalizado, muitas vezes eles não estão se fazendo, eles estão escandalizados de fato. É porque a realidade é uma vadia sem coração. Ela vai lá, ela simplesmente joga na sua cara assim, sabe, e você, eita, você não tem muito o que fazer, né? Pois bem, e eles falam do que está acontecendo na universidade. O que observamos no dia a dia da instituição são grupos que não só comungam, veja só, não só tem a ousadia de comungar dessa agenda regressiva, e aí vejam a palestra sobre mentalidade revolucionária, a própria ideia do progresso do tempo, quer dizer, o tempo como uma linha contínua que vai desembocar num progresso perpétuo, que nada mais é do que a divinização do tempo, também um aspecto religioso, está muito presente aí. Cadê? como fazem sua propagação e apologia por diferentes meios, ou seja, eles não só acreditam como dizem que acreditam, horror dos horvores, é sintomático que estudantes e professores de história se declarem favoráveis a tudo isso, com afirmações retrógradas, tais como aquelas teses que negam o holocausto, que aí de fato não é retrógrado, porque esse termo ele é ridículo, mas é um estupidismo profundo, você nega o holocausto, tudo bem, que fazem apologia da ditadura militar, que defende a volta da monarquia escravocrata e racista no Brasil, e aqui a gente está falando dos monarquistas, quando eu vi isso, eu me lembrei de Joaquim Nabuco, isso aqui é o livro de Joaquim Nabuco, minha formação, Joaquim Nabuco, um grande abolicionista brasileiro, estava lá no olho do furacão, viu tudo acontecendo, e aqui Joaquim Nabuco, esse livro é uma espécie de autobiografia, e aí ele diz o seguinte, nos capítulos finais do livro, que cinco ações foram necessárias para a abolição no Brasil, cinco coisas concorreram para a abolição no Brasil, a primeira delas foi o que ele chama ação motora dos espíritos que criavam a opinião pela ideia e pela palavra, ou seja, os jornais, a imprensa da época, as pessoas que falavam, lançavam artigos, entravam em debates, etc, 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 ou seja, aquele todo orgânico de opiniões favoráveis ao abolicionismo foi uma das causas que concorreram para a abolição. A outra coisa, a ação coerciva dos que se propõem a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, ou seja, aquelas pessoas que o nome não é boicote, como é quando você destrói algo deliberadamente, eu esqueci a palavra, sabota, isso, sabota, a sabotagem material que aconteceu, valeu, obrigado, você ia lá e sabotava, sei lá, quebrava, facilitava o caminho para os escravos saírem, você fazia alguma ação material para destruir aquele poder. O terceiro ponto, ele fala os próprios proprietários, porque chegou uma época, a lei da década de 70 e 80 do século XIX aqui no Brasil, que os proprietários, quando libertavam seus escravos, eles colocavam no jornal, ó, fulano de tal, libertou os escravos, já era uma coisa bem vista, já era uma coisa que pegava bem, por assim dizer, no conjunto da sociedade. A ação política, obviamente, da qual ele também está imerso, e o quinto ponto que ele diz que concorreu definitivamente para a abolição da escravidão, a ação dinástica, ou seja, a ação da família real. A volta da monarquia escravocrata e racista no Brasil. Aí tem um outro ponto que eu faço questão de terminar com ele, que João Aquinaboto diz o seguinte, olha que coisa linda, dá até uma certa tristeza, e pensar que nós já tivemos essa mulher governando o Brasil, e a gente teve Dilma, e a gente tem a eterna candidata Marina Silva, trazendo seus ensinamentos das profundezas da floresta para nós. E aí ele diz o seguinte, prestem atenção nessa construção, olha que negócio bonito. No dia em que a princesa imperial se decidiu ao seu grande golpe de humanidade, sabia tudo que arriscava. Sabia tudo, ela estava consciente. A raça que ia libertar não tinha para lhe dar senão seu sangue. Não tinha vantagem nenhuma ela fazer isso. E ela não quereria nunca para cimentar o trono de seu filho. A classe proprietária ameaçava passar-se toda para a república. Seu pai parecia estar moribundo em Milão. Era provável a mudança do reinado durante a crise. E ela não hesitou. Uma voz interior disse-lhe que desempenhasse sua missão. A voz divina que se faz ouvir sempre que um grande dever tem que ser cumprido ou um grande sacrifício aceito. Se a monarquia pudesse sobreviver à abolição, esta seria o seu apanagem. Se sucumbisse, seria o seu testamento. Ou seja, ela sacrificaria tudo se fosse preciso. Se desse certo para a casa real, ótimo. Se não desse, era o testamento final. Foi isso que eu deixei. Pois bem, Joaquim Nabuco, um abolicionista que viu tudo acontecendo. Parece que os professores de história não leem dessa parte da história. Não precisei rastejar num arquivo secreto para pegar isso, não. Você compra eu não sei por R$ 10,00. Minha formação de Joaquim Nabuco. E certamente tem na biblioteca da FCG também. Pois bem, eu disse tudo isso, mas o evento aqui trata da nova direita. O que aconteceu para a nova direita surgir? O que foi que quebrou esse estado de coisas? O que foi que quebrou um poder tão forte como o poder da desinformação que nós acabamos passando pelo menos 40 minutos falando dele? Para tratar disso, uma pessoa muito mais competente que eu, o professor Francisco certamente vai fazer o trabalho. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.